Banda Pancanejo Calça apertada, bota longa A camisa é da Radar O chapéu é americano Meu calala é manga larga Caminhonete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do traiado Me gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Por que tal te obrigar? Te obrigar! É que nós é calvó O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvó A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa A camisa é da Radar O chapéu é americano Meu calala é manga larga Caminhonete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda do traiado Me gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Por que tal te obrigar? Te obrigar! É que nós é calvó O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é calvó A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Música Banda, banca, leijo A pegada é mais quente do vó Bora balançar Bora sacudir Sim, bora moçada Calvói é calvói Esse é o nosso dilema As mulher nós pega no laço Leva pra fazer o guema De bota e chapéu Pronto pra fazer o regaço Estou chegando de raios SW4 Estou ouvindo o som da pancaneja E tomando velho barreiro Sou um cowboy bruto E estou pronto pro piseiro Comigo, outro inverso Aqui não tem descrença A pegada aqui é gruta Toda hora é turbulência Apitou meu celular Já deve ser a galera Me chamando pra sair É hoje que o pau quer Aqui o sistema é fruto E a pegada é meio de roça Sinta em cachaça e forró Tá do jeito Que nós gostos Que nós gostos Vai Vai Calvói é calvói Esse é o nosso dilema As mulher nós pega no laço Leva pra fazer o guema De bota e chapéu Pronto pra fazer o regaço Estou chegando de raios SW4 Estou ouvindo o som da pancaneja E tomando velho barreiro Sou um cowboy bruto E estou pronto pro piseiro Comigo, outro inverso Aqui não tem descrença A pegada aqui é gruta Toda hora é turbulência Apitou meu celular Já deve ser a galera Me chamando pra sair É hoje que o pau quer Aqui o sistema é fruto E a pegada é meio de roça Se tem cachaça e forró Se tem cachaça e forró Tá do jeito Que nós gostos Apitou meu celular Já deve ser a galera Me chamando pra sair É hoje que o pau quer Aqui o sistema é fruto E a pegada é meio de roça Se tem cachaça e forró Tá do jeito Que nós gostos Que nós gostos Tá do jeito Tá do jeito Tá do jeito Banda, banca, leijo A pegada mais quente do vó Nós é assim mesmo, ó Bruta, rusca, sistemática e cachaceira Tome Tome Se eu tô com o quanto Tô querendo pagar cera Vou sair com a galera Pra beber, fazer zoeira Ao gato que demora E vou chegar e encantuar Num canto Vou passar um laço Dá um mão que não desata Vou marrar no braço Puxar, levar pra casa Aí lá nasce, ajeita E combina de dormir juntinho Eu sou calguel Puxa, bruta e sistemática Fui criada no mato Minha essência é natural Nós bebê pinga Daquelas que desce e queima Nós é goiana da gema A massa cascavel Pra nós é normal Nós é cara de pau Hoje eu tô com o quanto Tô querendo pagar cera Vou sair com a galera Pra beber, fazer zoeira Ao gato que demora E vou chegar e encantuar Num canto Vou passar um laço Dá um mão que não desata Vou marrar no braço Puxar, levar pra casa Aí lá nasce, ajeita E combina de dormir juntinho Eu sou calguel Pixa, bruta e sistemática Fui criada no mato Fui criada no mato Fui criada no mato Minha essência é natural Que desce e queima Nós é goiana da gema A massa cascavel Pra nós é normal Nós é cara de pau Música Música Aô, paixão! Banda Bancanejo, a pegada mais quente do vó Meu cavalo tá no chico, decidi tô indo embora Vou sem fruto, sem destino, vou sair estrada fora Deus na frente me guiando, passos lentos vou pensando Com ela no coração, essa moda eu vou cantando Não importa a demora, mas aqui não fico não Não tem homem que aguenta essa dor de solidão E o vazio no meu peito tá virando um abismo Eu assumo, admito que sem ela eu não vivo Tô, tô, tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, tô, tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Tô, tô, tô apaixonado Tô, tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, tô, tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Meu carro tá no chico, decidi tô indo embora Vou sem fim, sem destino, vou sair estrada fora Deus na frente me guiando, passos lentos vou pensando Com ela no coração, essa moda eu vou cantando Não importa a demora, mas aqui não fico não Não tem homem que aguenta essa dor de solidão E o vazio no meu peito tá virando um abismo Eu assumo, admito que sem ela eu não vivo Tô, tô, tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, tô, tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Tô, tô, tô apaixonado Ela entrou na minha vida e fez um estrago Tô, tô, tô apaixonado Se ela não tiver comigo eu viro um bagaço Tô, 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 tô Tô, 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 tô Esquiçois Banda, banca, nejo A pegada mais quente do forró Eu nunca imaginei amar alguém assim Juro não esperava sofrer tanto aqui E só agora eu sei a falta que me faz Será que ainda dá tempo de voltar atrás? Ah, se o tempo eu pudesse parar Pra sempre eu iria tudo mudar Mas como o tempo não tem dia e nem hora Tô indo atrás de você e é agora Amor, onde é que cê tá? Eu preciso te ver, quero te encontrar Estou me acabando aos poucos Eu tô ficando louco Volta e vem me ajudar Eu nunca imaginei amar alguém assim Juro não esperava sofrer tanto aqui E só agora eu sei a falta que me faz Será que ainda dá tempo de voltar atrás? Ah, se o tempo não pudesse parar Pra sempre eu iria tudo mudar Mas como o tempo não tem dia e nem hora Tô indo atrás de você e é agora Amor, onde é que cê tá? Amor, onde é que cê tá? Eu preciso te ver, quero te encontrar Estou me acabando aos poucos Eu tô ficando louco Volta e vem me ajudar Volta, vai ser o meu bando Pancanejo Se já sou o meu jato, valeu Volta, TJ Obrigado Vai ser que eu fero, tenho Volta, vai ser o meu bando Panta, banca, nejo A pegada mais quente do vó Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer 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 Foi na balada que encontrei essa menina Toda charmosa de chapéu e butina Quando tocou o porrozão no paredão Chamei ela pra dançar e já fui descendo a mão Ela falou, menino, para essa carroça Sou mulher de família e no meu corpo cê não encosta Devagarzinho comecei a chavecar No ouvidinho dela, comecei a falar No ouvidinho dela, comecei a falar Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Enlouquecer, enlouquecer Enlouquecer, enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Oh, novinha, não fico com medo não Que a mão boba faz parte da pegação Entra no clima e deixa tudo acontecer Fica comigo, eu te faço enlouquecer Enlouquecer, enlouquecer Enlouquecer, enlouquecer Ela falou, menino, para essa carroça Sou mulher de família e no meu corpo cê não encosta Devagarzinho, devagarzinho comecei a chavecar Enlouquecer, enlouquecer Enlouquecer, enlouquecer Enlouquecer Música Se aqui tem solteiro, dá um grito aí Dá um grito aí Tamo junto parceiro, bora destruir O uísque tá gelando e é gol de barra A noite é propícia, bora bagassar Se aqui tem solteiro, dá um grito aí Tamo junto parceiro, bora destruir O uísque tá gelando e é gol de barra A noite é propícia, bora bagassar Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Quem já levou chifre, dá um grito aí Quem já chifrou, pode gritar também Não fique chorando por alguém que se for Vambora safarra, lamenta depois Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Se aqui tem solteiro, dá um grito aí Tamo junto, parceiro, bora destruir O risco tá gelando e é gol de barra A noite é propícia, bora bagaçar Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Quem já levou o chifre, dá um grito aí Quem já chifrou, pode gritar também Não fique chorando por alguém que se for Vambora, safarra, lamenta depois Bebendo, 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 bebendo Bebendo, beijando, beijando, beijando Dançando, dançando... Bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Beijando, 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 beijando Dançando, 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 dançando Banda, banca, leijo A pegada mais quente do forró Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De dia ou de noite, só chego de madrugada Tenho fama nessa vida de ser uma mulher doidona Se gosta, enjoada, fala um pouco, sou durona A vagada, meu esporte, já virou patração E as folhas vão toda Pra dançar um porrozão Pras aveadas do plantão Hoje ninguém me segura Porque eu sou mulher traiada, bruta, rosto, sistemática Delicada é igual coisa de mula Levanta a mão e sou a solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que doma meu coração Ainda não nasceu ninguém pra mim provar Que esse tal de amor é melhor que pra guiar Levanta a mão e sou a solteira de plantão Não tem homem nesse mundo que doma meu coração Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que pra guiar Tô sempre por aí, eu vivo é na farra De dia ou de noite, só chega de madrugada Tenho fama nessa vida de ser uma mulher doidona Se é grossa e enjoada, eu falo pouco, só durona A vagada é meu esporte, já virou pra atração E as folhas vão em todas, pra dançar um porrozão Pras aveadas do plantão, hoje ninguém me segura Porque eu sou mulher traiada, bruta rosa, sistemática Delicada, igual coice de mula, levanta a mão aí, suas solteiras de plantão Não tem homem nesse mundo que dama meu coração Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que pra guiar Levanta a mão aí, suas solteiras de plantão Não tem homem nesse mundo que dama meu coração Ainda não nasceu ninguém pra me provar Que esse tal de amor é melhor que pra guiar Que esse tal de amor é melhor que pra guiar Simbora moçada Bora balançar, bora sacudir Lindo a banca, beijo A pegada mais quente do forró O começo foi tão lindo até cheguei a acreditar Que era amor pra toda a vida e que eu iria me casar Eu fiz projeto, eu fiz planos e comprei apartamento Carro novo pra nós dois As alianças com o nome são prontas, ficaram lindas Mas deixe isso pra depois Eu outra vez em desespero Amagurado, torturado, pela solidão Eu outra vez em desespero Amagurado, torturado, pela solidão Vão-se os anéis e ficam cedos Agora na volta o Tiago Jonathan Alô, feijão Veja comigo o Marçal, meu Manda banca, né, juntamos o jogo Fala comigo No começo foi tão linda, tá, xanguei acredita Que era uma pra toda vida que eu iria me casar Eu fiz projetos, eu fiz planos e comprei apartamento Carro novo pra nós dois As alianças com o nome estão prontas, ficarão lindas Mas deixa isso pra depois Vão-se os anéis e ficam os dedos E um buraco aqui sem fundo no meu coração Eu outra vez em desespero Amargurado, douturado pela solidão Vão-se os anéis e ficam os dedos E um buraco aqui sem fundo no meu coração Eu outra vez em desespero Amargurado, douturado pela solidão Vão-se os anéis e ficam os dedos USA Banda banca, Neijo Banda banca, Neijo A pegada mais quente do forró Quem acha que eu tô preocupada Perdendo o sono pensando No nosso namoro, na gente É se você te enganou E como se diz o ditado O que tem que ser, será O futuro ninguém adivinha Então melhor deixar rolar Eu não vou ficar Correndo atrás de você Tudo vai passar E você vai ver Eu não vou ficar Perdendo o meu tempo, não Coração tem pressa E várias opções Sai fora, vacilão Quem acha que eu tô preocupada Perdendo o sono pensando No nosso namoro, na gente É se você te enganou E como se diz o ditado O que tem que ser, será O futuro ninguém adivinha Então melhor deixar rolar Então melhor deixar rolar Eu não vou ficar Correndo atrás de você Tudo vai passar E você vai ver Eu não vou ficar Perdendo o meu tempo, não Coração tem pressa E várias opções Sai fora, vacilão Música Música Banda banca, deixou a pegada mais quente do fã E toda música que eu escuto lembro de você E cada dose que eu bebo não deixei esquecer E o seu jeito penamente só pra torturar A tanta água na minha boca só de imaginar Você puxando meu cabelo, me beijando todo Me deixando sem ar e eu ficando doido Querendo fugir, mas querendo vingar Porque será que o proibido sempre é mais gostoso A gente faz uma vez e sempre quer de novo Não dá pra fugir, não vou negar Vou deixar rolar, vou deixar acontecer Não vou mais me esconder e respirar Essa paixão tá no olhar difícil de evitar E é só eu te encontrar pra pegar fogo e acender a chama Esse nosso amor Quero chamar pra cantar aqui comigo Isabela Melon Deixa comigo E toda música que eu escuto lembro de você E cada dose que eu bebo não deixei esquecer E o seu jeito penamente só pra torturar Até dá água na minha boca só de imaginar Você puxando meu cabelo, me beijando toda Me deixando sem ar e eu ficando doida Querendo fugir, mas querendo ficar Porque será que o proibido sempre é mais gostoso A gente faz uma vez e sempre quer de novo Não dá pra fugir, não vou negar Vou deixar rolar, vou deixar acontecer Não vou mais me esconder e respirar Essa paixão tá no olhar difícil de evitar E é só eu te encontrar pra pegar fogo e acender a chama Desse nosso amor Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, com morrer de cirrós Bora balançar, bora saludir Banda, banca, nejo A pegada mais quente do vó Mãe Em das bocas que eu beijei na rua Eu senti o gosto dessa boca sua Vem, a solidão com o brilho da lua Só me faz lembrar da sua pele lua Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Mas vou por céu, vou pedir pra alguém me encontrar Que me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir teu cheiro Nosso passado no presente causa desespero O sentimento que me alacra nesse céu azul O remédio pra se esquecer é o estirret Eu bebei demais Leva pra casa E se não for capaz Da minha gasada que eu deito Que eu durmo no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Ei, tchau, tchau Ei, em das bocas que eu beijei na rua Eu senti o gosto dessa boca sua Vem, a solidão com o brilho da lua Só me faz lembrar da sua pele lua Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Mas vou por céu, vou pedir pra alguém me encontrar Que me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir teu cheiro Nosso passado no presente causa desespero O sentimento que me alegra nesse céu azul O remédio pra se esquecer é o estirra de um bar Eu bebei demais Levo pra casa E se não for capaz Só me agasar aqui o dedo e eu durmo no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar E por favor, garçom, traz mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrós